Música Em comemoração aos 300 anos do discurso sobre a teologia natural dos chineses, foi realizado em setembro na Unicamp o Colóquio Internacional Leibniz e a China. O evento foi realizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o Grupo de Estudos Brasil-China-Penses da Unicamp, em parceria com a Universidade Leibniz de Hanover. Nós estamos aqui reunidos para celebrar Leibniz, nos 300 anos da sua morte, que coincide também com a publicação de um livro básico sobre a teologia natural dos chineses. Leibniz foi um dos maiores filósofos do século XVIII, XVII para XVIII. E aqui estão reunidos alguns dos maiores especialistas em Leibniz do mundo. São catedráticos, são especialistas especificamente convidados. E será, sem dúvida, um diálogo muito fecundo, que pela primeira vez se faz no Brasil. Eu mesmo sou uma pessoa, eu diria assim, quase que um adventício na área, porque eu vim da história da arte. Não tenho formação nem em filosofia, nem em matemática. E Leibniz foi, essencialmente, um grande matemático. Foi o homem que construiu o primeiro computador, praticamente o avô do computador, e fez uma descoberta incrível com o cálculo binário, o sistema binário que hoje rege a computação. Então é esse homem que nós hoje vamos celebrar aqui no Brasil, e mais especificamente na Unicamp. O coloque que nós temos aqui, que está acontecendo, é um coloque comemorativo. Nós comemoramos 300 anos do principal escrito de Leibniz sobre a China. É a comemoração, portanto, do texto que se chama Discurso sobre a Teologia Natural dos Chineses, no qual Leibniz faz uma análise muito pertinente, muito atual, da filosofia chinesa. No tempo dele, existia uma pergunta que permanece até hoje. A pergunta é se os chineses fizeram, se faziam filosofia ou não. Essa pergunta permanece atualíssima. Leibniz responde essa pergunta. A conexão que o Leibniz utiliza para responder essa pergunta é a matemática, tanto a matemática europeia quanto a matemática chinesa. Portanto, nós temos uma resposta em Leibniz para perguntas sobre a existência de filosofia na China. a partir de uma discussão sobre matemática. A ciência é um elemento fundamental para os escritos do Leibniz sobre a China. Ele se corresponde com padres jesuítas que estavam na China, que eram matemáticos, físicos, astrônomos. Portanto, nós temos um debate intenso sobre metafísica, filosofia, teologia, matemática na relação entre China e Europa a partir da leitura do Leibniz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto